Um dos jogos de cartas mais conhecidos em todo o país, o Truco, teve sua primeira competição promovida pela Colpoços. Diversos dos cooperados participaram da competição. Muita atenção na hora de distribuir as cartas. Ganha quem completar 12 pontos em uma disputa de 3 rodadas. O jogo é baseado no blefe e sem envolvimento de apostas em dinheiro. Os primeiros colocados da competição promovida pela cooperativa ganharam troféus e outros prêmios.